Ó, esse aqui é a nossa máquina, né? Esse aqui é a nossa carta secreta. Lembra o que eu falei pra vocês naquela hora? Ele upou várias Orbs, ele upou duas Orbs de XP pro 12. Os caras ficam zoando ele porque ele tinha, tava no deck XP com aqueles dois pets XP lá, o dragão e o outro. O Gargas, olha aí, ó, ele não usa o Gargas no PvP, ele só é rico mesmo. Mobile, sim, é mobile. Esse cara que tá forte, ó. Esse cara cresceu bastante. Ele é level 157. O cara chora bastante aí pra Eva dele. Bem forte, bem forte. Deve ter um 6k de Eva. Ele tem aquele pet feio novo lá, T2. A pra ele que usa invasão não deve ser ruim, não? Os caras choram bastante pra Eva dele. Ele disse que ele é level de coitado, né? Um 5-3 é level de coitado, pô. Não tem piloto. Eva crítico, crit reduction, PvP reduction, skill damage de ataque, skill damage reduction. Caralho, mano. Deve ter distância estabilida. Caralho, é um pet saço, hein? É, petão, hein, mano? Pior que é mesmo. Mineiras tá um 5-4. É, mas o Mineiras não tem 470 de power, né, mano? E ele começa a jogar nessa conta agora. Esse pet também deve ser bom pra lancer, né? Esse aqui que eu achei bem ruim. Mais ou menos. É, com certeza vai ser bom num deck de precisão. Fora isso, não sei. Muito pouco, bem pouco o buff dele. Maratonista? Sim, mano. Tem que ser, cara. Não pode ficar morrendo igual bosta não, mano. Jogou bem hoje, pô. Não, a melhor parte, ó. Big bat, big bat, big bat. O brother like, tá ligado? Ele chuta, mano. Ele só coringa aí. Big bat, big bat, big bat. O cara já morreu e ele continua. Big bat, big bat, big bat. Você soa como Felipe, ou seu irmão? Oh, sim. Felipe é meu irmão. Irmão de Bahia. É, o Ted não tem, né? Aquele bom e vale o piloto bom de gameplay, não. Graças a Deus, mano. Esse boneco tinha o poder pra destruir o servidor, mano. Ainda bem que não tem. E o Dragon é o Dragon, né, mano? Não tem o que falar. Esse cara tá muito forte pro que ele era. Ele era podre. Ele era podre. Hoje em dia ele é forte, mano. É um Dragon 2.0? O Dragon é forte, filho, hoje em dia. Moleque, ele morre e renasce puto, mano. Com esses gatos que ele usa aí, né? Ele é forte, mano. Hoje em dia ele é forte. Era pra ser mais? Ah, com certeza, sempre é. O Black não tem o que falar, velho. O Black só morre se grudar todo mundo. Esse moleque aqui é o que desbalanceia. Esse boneco aqui é o que desbalanceia, mano. É bem forte. Mas sangra. Vocês tão vendo aí que sangra. Isso aqui, ele nem tem reidouro nas orb, né? Se bem que eu acho que... É, não sei se ele uparia. Uparia pelo ataque físico, talvez. Não sei, ele já tem bastante ataque físico, né? Uparia pelo ataque físico e colocaria no lugar do cometa? Talvez? Não sei. Nossa, se ele pega um vendaval nas orb, mano. Ou um reidouro, acabou, né? Parece aquele boneco do Mira Pirata lá, né? Do Mirhog. É forte, mano. Falar que não, tá mentindo. O Black desbalanceia. Esse cara aqui também, mano. Esse boneco é forte pro power dele. Esse boneco perturba pra caramba, mano. Esse daqui e o Big Bat são os dois mais chatinhos. Tanca bastante. É full death, né? Esse petzinho aqui eu queria, mano. Esse trem feio ali, mano. Esse pet é muito bom, velho, pra talista. Saurb. Esse aí é lixo. É, né? O boneco que mais tanca do time deles, acho que é o Big Bat, mano. Apesar de não ter um power tão alto, né? Depois do Black e do Dragon ali, é o Big Bat, mano. A tal de 500k. Tanca, mano. Mas é que talista não é um boneco tão relevante pra ter 500k, tá ligado? Duas de 450 é mais efetivo do que uma de 500, mano. Bem jogado, tá ligado? O problema de talista forte, mano, é que ela acaba sendo muito focada, né? Beleza, mano. Ele é forte. Mas aí os caras que tabula ele, é o Felipe, é o TTS, é o Ami, tá ligado? Ele é forte, beleza. Ele não morre pros coitados. Mas pros caras pica, não tem como, né, mano? O problema de ser forte, mano, é isso, velho. Você toma target só dos caras muito fortes, né? Também. Eu não sei como é que tá a Ethereum. Como eu não sei como tá a Ethereum, então eu não tenho como dizer quem é o top 1 entre os dois. Mas ele tá bem tanquezinho, assim. Esse boneco. Bem forte. Talista precisa de rebalanceamento. Se os caras rebalancear, talista acabou o game. Talista carrega a guerra já, pô. Talista carrega a guerra, mano. Quem lembra da época da DTM aí? Tanto de talista top que tinha. E é isso, cara. Pô, tá jogando com skin mofei, hein, mano? Inimigo da moda, mano. Um trem azul parecendo um Sonic, pô. Olha isso, mano. Inimigo da moda, velho. Tem as skins mais top do game, pô. O Monster é gigante? É que o Monster é mago de batalha, né, mano? Tá todo mundo morto. Aí se eu era pro lado, tá o Monster querendo matar o Blank. Tacando tudo. Deu sorte. Feio sempre da unha. Aí. Você refutou, né? Ele parece ser forte? Ele parece ser forte mesmo. É que ele é matador de onça, né? O Big Monster. Esse 12 nem apareceu. O 12? Ah, ele é forte. Eu não vi ele no Odd Boys agora, não. Nem ele, nem o DJ. Ele tem level muito baixo, pô. Que bom. Ele só tem um item mais 12, né, mano? Ah, o Gabriel tá parando de comprar essas pedras, né? Pra descer o futuro do Top 1. Tem que encaixar um PIB? Sim, não, né? Se ele encaixar inteligente, ele pode... Como consequência, ele acaba gastando um pouco menos. Ó, o véio aqui tá full coitado, hein, mano? Ó, com todo respeito, mano. O véio já foi bom, mano. O véio aqui é full coitado, mano. Aparece de vez em quando aqui, velho. Aparece de vez em quando, faz um smoke, janelão e vaza. Ele não quer? Ah, é. Faz sentido. E ele não vender. Só que se não vender agora, depois não vende mais também, né? Já assumiu esse risco. Se já não tiver vendido essa conta aí. Se não já fomei do Long. DJ parece que é um deck só. No SEA, o DJ tinha um deck de Eva bom. Mas ali era outro cenário do jogo, né? Aqui é outro game. Aqui qualquer boneco, mano, é estourado. Se vai se lá, mano. Qualquer um, mano. Tem dia que o Dragon tá virado numa jiraya, mano. E morre em toda hora, tá ligado? Só vai lá na frente e morre. Tem dia que tá jogando direito. Qualquer boneco aqui, se for deep, isso é estourado. Não tem questão de poder, tá ligado? O único que tem imagem pra erro é o Blank. Porque o invisível é muito forte, né? O cara pode dar um passinho errado e dar um Invy sem reposicionar. A ult desse char aqui é o que machuca, mano. A ultimate desse jogo, desse boneco aqui, é o que quebra, tá ligado? A ult desse boneco aí é bem quebrada. Invy quebrado demais? Ah, mas eu acho que a ult é o mais forte da Herbalista, né? Ela é o Invy. Se tirar o Invy, a Herbalista continua forte. Se tirar a ult, daí acaba o boneco. Tirar a ult, acaba o boneco, tá ligado? Invy salva o cara? Salva. Mas o Invy não mata uma PT de 15. É isso que eu tô querendo dizer. O impacto da ult é maior que o do Invy, tá ligado? Porque o Invy é defensivo. Beleza, ele fica vivo, mas aí ele não mata uma PT inteira, né? Pô, a ult é foda, mano. A ultimate é foda, mano. Pô, eu não tenho nada a ver e morro pra essa ultimate aí, mano. Esse cara lutando lá no outro lado do mapa, a ult não descai aí ou não ame ali e eu morro lá na puta que pariu, mano. Eu tô lá no Vale Guinko carregando a ult. É um tech da ult. Se não tiver o Grifavalo, é, mano. É foda. Se o Grifavalo tiver ali, ali você fica naquele pelinho de chana e usa uma pote. Sim, o Alisson. A ult desse boneco é forte. A vantagem deles é esses Herbalistas, mano. Tá, tem uns fortes aí, beleza. Tem uns fortes aí. Mas o foda é esse cara, esses dois, três aqui, ó. Tá vendo? O DJ, quando ele aparece, né? Quando ele não tá de greve. Aí tem essa Arbalistinha e tem um High. Beleza, o High é esquisito, mas é mais um, tá ligado? Essas Arbalistinhas aí não tem nem marca, mano. Deve ficar matando toda a massinha ali que fica nas bordas, tá ligado? Os bonequinhos underdog da galerinha, tipo, 380, 370. Ah, pro Butcher falta um kit completo, né? É, mano, é foda. Os caras crescem muito. Esse próprio 12 ali, pô, ele cresceu pra caralho. Caixa muito, né? É a vantagem de, tipo, não ser tudo de uma pessoa só, as contas. O Butcher falta autoestima, força de vontade. O Butcher tá andando, pô. O Butcher tá andando agora. Em todos os aspectos. O Brolin é um cara da hora, mano. Os caras dão umas calmas pra ele no Odd Boys hoje, ele concordou, pô. Moleque é maneiro. Com o Ivara agora, aí é sucesso. 30k de power? Cê é louco. Imagina, matar o Steen é com 470, bem buildadinha, mano. Só ia matar o Dragon e o Blank, pô. Nem precisa de 500k, tá ligado? Eu acho que ele já é resistência de habilitação. Hum, não é não, não é não. Não é full, não. Não é, não é não, não é não. Acho que cê tá com um sucesso de habilitação de coitado aí, hein, Kami? Cara, não tem nenhuma resistência. Mas os encantos deles são bons, mano. Olha lá, tem uma resistência. É tudo double, né? De sucesso derrubada. Triple. E esse tá bosta. Tipo assim, beleza, aqui é double e tudo mais, mas pô. Tá, que ele te revoquei, mas ele tem uma resistência derrubada que ele não usa em nenhum outro item, pô. Enfim, aquele ele dá pra trocar. Tem duas resistências derrubadas, pô. Vai adiantar de quê? Vai ficar forte mesmo. Se continuar assim, né? Tá caixando bastante, né? Tá crescendo muito. O que cresceu muito nos últimos tempos também foi o Arant, né? Esse boneco que fez muito power. Moleque, ele amassa o Big Bad, pô. Eu não dou nem dano no Big Bad. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira, para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.